Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a Hidrovias do Brasil, HBS A3. Podemos observar aqui que só no ano de 2023 ela já subiu cerca de 71% contra 6% do nosso IBOV. Então a gente pode tirar bastante pontos interessantes. Até mesmo dando uma olhada aqui nos seus números, a gente pode perceber que só nos últimos 12 meses ela já subiu 55%. Eu quero até mesmo fazer aqui com vocês uma conta mostrando um pouco também sobre o preço justo, baseando aqui no nosso LPA, que seria o lucro por ação, o VPA, que seria basicamente o valor patrimonial, o PL da empresa e também o preço sobre valor patrimonial. Vamos dar uma olhada aqui e saber se ela está bem coerente com esses 71% de aumento. Deixa eu só fazer mais um comparativo. Vou colocar a própria Ocean Pact, que seria uma concorrente direta dela. E a gente pode perceber que nesse cenário de transporte via água, não sei se a gente pode chamar de marítimo, porque é mais ali em água doce, já subiu essas ações dessas duas empresas na ordem de 80% e 70%. Aqui seria como se fosse uma empresa a rumo do transporte hidroviário. Até separei aqui alguns modelos para poder mostrar para vocês de como que a hidrovias do Brasil atua. Conforme a gente disse, nós dissemos aqui, deixa eu só voltar esse zoom, atua aqui tanto no transporte hidroviário, operações de terminais. No hidroviário, nós podemos observar aqui que ela tem grande proficiência nesse tipo de serviço. São 27 empurradores, 300 barcaças, transporte por rio. Operações em terminais também, faz toda a gestão ali. E a cabotagem, que seria de costa a costa, saindo de ponta a ponto. Utilização também dos terminais. Integração modal, ou seja, pega da rodovia, manda para o trem, do trem manda para hidroviário. Enfim, também faz toda essa integração modal. E o interessante é que ela vem crescendo. Se a gente observar, ela está atuando aqui no corredor norte do país, corredor sul, onde há uma grande concentração, norte e sul do Brasil, onde há uma grande concentração tanto de minério quanto de grãos. Na região, navegação costeira ali também nos afluentes e nas margens do rio Amazonas e Tapajós. Outra coisa também que a gente pode mostrar e é de interessante também ali em Santos, parte de fertilizantes e sal. Também essa parte de transporte, onde concentra 1,5 milhões de toneladas de carga por ano. Então é muito interessante saber que uma empresa como essa, não sei se está no radar de vocês, ela tem tanta penetração assim e está aumentando, cerca de 70%, 80% aí na bolsa. Comenta aí se vocês já conheciam essas duas empresas, se vocês investem nela. São ações aí fora do radar que eu quero trazer para vocês. Conforme nós dissemos, eu vou dar uma olhada aqui nos seus números, na questão do valuation. É interessante que é uma empresa que tem uma boa liquidez média diária, 45 milhões. Aqueles que buscam tag along, contemplam 100%, ok? Dando uma olhada aqui nos seus valuations, até que ela está se readaptando bem, ela vem assim, uma espécie de uma reestruturação. Até mesmo recentemente, tem algumas notícias que a gente pode observar. Algumas casas de research, de análise, dando recomendação de compra. Outros chamando atenção para o ativo, quer seja a questão de lucro, quer seja a saída dos seus principais controladores. No caso aqui seria a pátria, a saída da pátria. Outros aqui também dando destaque para os lucros que estão vindo. Isso a gente pode observar até mesmo nas cotações. Então vamos tentar separar uma coisa da outra aqui para poder fazer uma análise bem interessante e razoável. A gente pode perceber que os números aqui estão um pouco esticados, né? Preço sobre valor patrimonial e PL. Vocês vão ver como que esses dois números aqui vão influenciar no esticamento do preço. Eu vou até mostrar na fórmula de Graham como que eles puxam muito o valor. Isso impacta direto no VPA e também no LPA. Mas o ponto interessante que a gente pode observar aqui é em relação às suas margens. Veja que aqui as margens já têm recuperado. Antes estava até no negativo. Agora o ROE já está em 5%. Crescimento de receita de dois dígitos e lucro de quase 50%. 44,82%. Quando a gente fala aqui um pouco de endividamento, chama um pouco a atenção. Então, obviamente, dívida pelo patrimônio líquido está acima de 1%, que seria o razoável, que está em 2,4%. Ok? Certo? Então a parte de endividamento tem que ter uma certa atenção, uma certa cautela, até porque, de repente, muitos investimentos estão sendo feitos nessa área que possibilita ela um crescimento para o médio e longo prazo. Eu fiz até aqui um efeito comparativo de pegar esse preço aqui e fazer o cálculo justo em relação à cotação atual. Veja que a cotação atual aqui, se eu puxar, vou colocar aqui o código HBSA3, vou puxar aqui no Google Finance o código, vou pegar aqui o dela e a cotação atual está realmente agora 3,84. Vamos ver aqui, de acordo com o Graham, vou colocar aqui o Graham, qual seria o preço justo dela. Então vou pegar aqui o LPA, pegar aqui basicamente nos dados, pegar o LPA, LPA 0,1. Vou colocar aqui na minha planilha 0,1. O VPA dela está 1,96, que a gente pode observar aqui. E vamos colocar, segundo o Graham, que ele pede, no PL máximo de 15, preço lucro e o preço sobre valor patrimonial no máximo 1,5. Vamos fazer aqui a conta do preço justo. Vou chamar a função de square, que seria a raiz quadrada. Vou colocar dois parênteses, porque primeiro eu tenho que multiplicar o PL sobre o PVPA. Depois eu multiplico por todos os outros, tanto pelo VPA quanto pelo LPA. Aqui é só um cálculo aproximado, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Então basicamente seria o PL por PVPA, que seria aqui 22,5, então a multiplicação aqui dentro do parêntese, e depois pelo VPA e o LPA. Só você consultar aí no Google, preço justo de Graham, você vai encontrar essa conta aí. Vou dar um Enter. Fala que aqui o preço justo, segundo o Graham, seria 2,10. Então a gente pode perceber que está um pouco esticada. E isso daqui, esse esticamento, é muito em relação a esses caras aqui, olha. Está vendo? O PL e o PVP. Está vendo? Por quê? Aqui no máximo 1, ou seja, ela está com um ágio de quase duas vezes, e o preço lucro, que poderia ir até 15, nesse caso está em quase 40. E você vê como que o cálculo de Graham é bem aproximado, apesar de ter sido feito lá na década de 60, que se eu trocar os números por esses, vai chegar muito próximo do preço atual. Quer ver só? Se eu colocar aqui no PL, 38,48. Aqui no PL, 38,48. E no PVPA, colocar os nossos 1,92. 1,92. Olha lá, veja como que Graham se aproxima da cotação atual. Então é um cálculo interessante que ele desenvolveu no passado, que faz muito sentido. Mas do ponto de vista aqui, razoável. Até a gente poderia colocar aqui um PL no máximo de 10 e um PVPA até 1. O preço justo seria por volta de 1,40. É claro que a empresa tem se alavancado fazendo novos investimentos para que ela possa conquistar mais lucros e esses numeradores aqui ficarem mais adequados à cotação, sendo uma possibilidade ou uma oportunidade para nós. Pessoal, até aqui já vale o like de vocês. Gostaram aqui só de uma prévia? Ainda não acabou, tem mais. Eu quero mostrar para vocês uma informação importantíssima. Está vendo que aqui fala sobre a saída de alguns dos principais controladores. Quando a gente vai começar a investir em ações, a gente primeiro tem que entender, ou uma das coisas que a gente tem que entender, é quem são os controladores da empresa. Quais são os movimentos que eles têm feito? Então, por exemplo, o que eu sugiro? Eu uso aqui o Invest Site. Vem aqui, digita o ticker da empresa. H-B-A-S-3, H-B-S-A-3. Para eu saber qual é o movimento que os controladores têm feito, eu venho aqui em controle acionário, pego o ticker, venho em controle acionário, pego os principais acionistas. Olha lá, Pátria, Pátria, Summerville e TPE. Vou pegar esses quatro, vou pegar até mais um aqui, cinco, cinco principais controladores. Será que eles estão se desfazendo, estão mantendo ou estão aumentando as suas posições? Vamos pegar aqui os principais, pegar aqui da Pátria. Vamos ver o que eles têm feito com as ações da Hidrovias do Brasil. Olha lá, bem em linha com o que disse aqui a notícia, da Pátria está saindo do investimento. Então, eu venho aqui e vejo que a Pátria, no início, ela tinha 55% da Hidrovias do Brasil. Isso em 2015. Manteve até por volta de 2018. Em 2020, olha, caiu para 20%. Isso daqui já está atualizado, está, olha, 19 de 5 de 2023. Só que a Pátria, ela investe também com outras estratégias, né? Então, aqui, multi-estratégia e também tem a Pátria, que é essa FIP aqui. Não me pergunte o que é em detalhes, mas também tem uma segunda Pátria com participação de 10%. Vamos observar aqui se ela também está se desfazendo, né? Na verdade, vem mantendo desde 2021. Essa daqui já é uma empresa holandesa. Vamos dar uma olhada aqui. Summerville. Vamos dar uma olhada aqui o que ela tem feito com as suas ações. No início, lá em 2012, praticamente o nascedor da empresa, ela veio aumentando as suas participações. Chegou até 25%. E hoje tem apenas 8% da empresa. Então, mais um grande controlador se desfazendo das suas ações. Pegar a outra TPE, pegar aqui da Hidrovias, que ela tem cerca de 5%, bem como outras empresas. Vou dar uma olhada aqui. Você vê que aqui você consegue tirar o histórico de todas as participações dos controladores. Aqui não teve muita diferença. Desde 2022, mantém a mesma posição, cerca de 5%. E essa outra TPE gestora, mais uma Hidrovias aqui. Além de participação em outras empresas, vamos dar uma olhada. também mantém a sua posição, cerca de 5%. Então, aqui a gente ficou meio que na mescla. Alguns controladores estão realmente se desfazendo das suas ações, enquanto que outros estão mantendo as suas posições. E um outro índice importantíssimo que nós devemos observar é a questão do aluguel das ações. Se você der uma pausa no vídeo e colocar aí, fala assim, BARSE, aluguel de ações. Você vai ver a opinião dele. Ele vai falar que o novo indicador de preço das ações são os aluguéis, que entra como venda descoberta, que empurra o preço das ações para baixo. Para você saber se tem muitas ações sendo alugadas, você pode vir aqui, posição, aluguel de ações. E aqui embaixo, nessa informação que é importantíssima, percentual de ações alugadas. Você vai vir aqui e vai dar uma passada de mouse. Veja que, no início, existia 2%, depois caiu para 0,3%. Depois subiu para 2,5%. Num momento de crise aqui da hidrovia, chegou a ter quase 7%, 8% de ações alugadas. E de uma hora para outra, a partir de 2023, a quantidade de ações alugadas, do meio do ano de 2023, veio despencando. Foram zeradas essas posições, esses contratos de aluguel. Então, tem pouquíssimas ações alugadas, o que não vai exercer um preço de venda ou para baixo tão fortemente assim no papel. Tanto é que, quando você entra aqui, no próprio Status Invest, você consegue ver que o número de contratos, que ele mostra lá, o número de contratos de ações alugadas são baixas, e também as taxas são baixas, tanto de tomador quanto de doador. Então, não há tanta especulação assim, do ponto de vista dos papéis. E se você fizer o seguinte, vir aqui e pegar o registro destas ações, que seria basicamente aqui as taxas de aluguel que estão sendo pagas, você vai perceber aqui também uma certa oscilação. Olha lá, as taxas médias, que já chegou a quase 25%, ou seja, você alugava suas ações da hidrovias, e ele te retornava por ano cerca de 20%, agora elas estão extremamente baixas, na ordem de 0,5%, 0,6%. Isso também condiz aqui com o dado do Status Invest. Então, ponto positivo para a hidrovias de que não há uma grande especulação assim no papel, o que não vai empurrar tão fortemente assim as ações para baixo. Pode ser que, de repente, mais notícias do mercado, relação de lucro, possa fazer isso. Mas do ponto de vista de aluguel, não. Diz aí, gostou do vídeo? Investe nessas ações? Conhecia a hidrovias do Brasil? Comenta aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.